Então eu vejo com muita preocupação essa questão também de blogs, né? Existem blogueiros sensacionais, jornalistas, blogueiros, mas tem blogueiro que já se acha jornalista. E é blogueiro. E é blogueiro, né? Então tem que ter esses cuidados também. Perfeito. Agora, Alana, também faz parte da tua história de vida jornalística a direção da revista Empreendedor. Você foi diretor-geral, você foi editor-chefe, repórter e muitas outras coisas. Me fala dessa experiência e como você vê esse mercado na nossa região. Mirla, diziam que com a internet os jornais impressos acabariam. Não acabaram. As revistas com os tablets também acabariam. Não acabaram. Porque você não acaba com a mídia porque uma nova mídia foi criada. É verdade. Senão os cinemas acabariam porque se criou o DVD, na época se criava a fita cassete e tal. É verdade. E o cinema continua firme e forte, o teatro continua firme e forte. As coisas estão melhorando. E você tem mais um leque de opções. Sim, sim. Então o que eu penso? Ainda há um mercado muito fértil no Acre para a produção de material impresso no formato revista. Foi uma experiência muito legal porque era uma revista voltada para de empreendedor, empresários, empreendedores, pessoas criativas, pessoas que, como o Acre se amostra, pessoas inovadoras que criam, que vencem na crise, que geram emprego e etc. Resumindo, tem novidades nessa área, Mirla. Tem novidades nessa área. Eu acho que você pode até falar melhor. Não, eu olha, como uma apaixonada por projetos partilhados, e eu acho que as parcerias são fundamentais, a gente em breve vai estar mostrando para todo o estado do Acre e região amazônica um trabalho de primeiríssima qualidade. Vocês não perdem por esperar, porque muita coisa boa vai vir por aí, né, Alain? Sem dúvida. E... Muito profissionalismo. E profissionalismo tem mais, Mirla, e com identidade. Isso. Uma revista, ela não pode ser cópia de outra. Você tem que dar uma identidade a uma revista, você tem que ter criatividade, porque senão você cai na vala comum das cópias. E as cópias, no fim, Mirla, acabam sendo deixadas de lado. O que é criativo, o que chama a atenção, prende, cria uma marca e gera um público fiel. Este é Alan Rick, mas para finalizar, eu tenho que fazer uma pergunta. O que é o melhor e o pior da sua profissão, da nossa profissão, para você? Mirla, o melhor é você ter contato com... Não só com... Diversos segmentos da sociedade. Você ter contato com ministros, com presidentes, ex-presidentes. Você ter contato com as grandes personalidades. Da economia, da política, da cultura, do Estado e do Brasil. Pessoas que já passaram por aquela bancada ali. Pessoas do mundo inteiro. Mas eu acho que o mais bacana da profissão, Mirla, é o reconhecimento do público. Com toda a humildade de você poder... Diante de todas as suas limitações, Levar até as pessoas um pouco de notícia com entretenimento, Com responsabilidade. Esse é o lado bom. Não tem dinheiro no mundo que pague. Uma pessoa diz, poxa, gostei daquilo que foi abordado no seu programa. Aquilo me ajudou. Poxa, aquilo abriu meus horizontes. Aquela informação foi importante para mim. Esse é o melhor pagamento. O lado ruim, você sabe fazer jornalismo na região norte, no Acre, Como o Estado Pequeno, que ainda carece de mais investimentos na iniciativa privada, De patrocinadores que sejam fiéis o tempo todo, Mesmo nos momentos de baixa. E a gente ter essa autonomia, Essa imparcialidade que a gente sempre sonha para a imprensa acriana. Eu acho que são essas coisas que podem melhorar. Perfeito. Olha, mais uma visita ilustre nos estúdios do Acre S&A, Amazônia S&A. Meu querido irmão, profissionalíssimo, um grande homem. E ele vai encerrar dizendo que por trás do Alan Rick, jornalista, Existe um homem muito especial também. O mais humano. Você não ia me perguntar. Eu vou perguntar. Mirla, a melhor parte da minha vida não é o jornalismo, Mas é o trabalho que a gente faz para ele, Que criou todas as coisas. Porque quando a gente faz para ele, não é trabalho. É amor, é entrega. Então, o Senhor Jesus Cristo, que mudou a minha vida, o meu coração, Que me trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Eu gosto muito de citar o Salmo 40. Que ele me livrou de um poço de lama e me colocou sobre a rocha. Então, Deus tem essa capacidade de mudar histórias, E de nos resgatar, resgatar a nossa alma. E nos dar uma nova vida, nova visão. E um foco para a sua vida, uma motivação para a sua vida. Porque nós não estamos neste mundo, e eu quero dizer para você, Somente para cumprir um ritual profissional, Gerar filhos, depois morrer e passar. Não. Há uma missão para cada um de nós. Essa missão, Jesus deixou muito claro no Evangelho. Ele disse, amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de tua alma e entendimento. E amai o teu próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a lei e os profetas. Então, você tem um projeto desse mundo. Amar a Deus e amar as pessoas. Com isso, você não mata, você não rouba, você não prejudica, você não engana. Você quer o bem das pessoas, você quer que os outros te tratem como você gostaria de ser tratado. Então, nisso tudo se resume. E eu quero dizer que Jesus, ele é realmente, olha, o caminho, a verdade e a vida. Ele é maravilhoso. Ele é a razão da nossa vida. Da nossa vida. Está aí. Querido, muito obrigada. Série Jornalistas com Alan Rick Miranda, super jornalista da nossa região amazônica. E muito em breve, muitas parcerias com esse grande príncipe, esse grande homem de Deus, esse grande profissional. Ná Crescer, Amazonia S.A. para você. Tchau.